E aí rapaziada, como é que vocês estão? De boa? Mano, tamo aqui no uninho do meu pai hoje, uninho da firma Porque aconteceu um imprevisto com o Voyage Ele já tava apresentando uns problemas na semana Fazendo uns barulhinhos, que eu suspeito que é de câmbio, né? Só que eu não tinha parado pra ler de que era ainda Aí hoje, dia 24, tava indo no shopping comprar presente Ele decidiu me deixar na mão Aqui pertinho de casa ainda Aí eu consegui empurrar ele numa vaguinha Pra poder... Pra poder... Deixa eu continuar falando aqui Pra poder... Ver o que aconteceu, né? A gente deitou embaixo do carro, não conseguimos identificar nada O câmbio tá justinho Tipo, não desengatou o trambulador nem nada Mas o carro, você solta a embreagem e ele não sai do lugar, tá ligado? Então eu não sei se pode ser garfo, se pode ser coroa e pinhão Sincronizado, né? Não faço ideia, precisa desmontar pra ver Aí eu larguei o carro aqui, subi pra casa de ônibus Tô com o parceiro Eliane aqui comigo Agora a gente vai amarrar uma corda no carro Vamos buscar a corda também E o carro, né? A gente precisa ter um carro pra puxar E agora vamos puxar o carro pra casa E... Seja o que Deus quiser Mais pra frente a gente vai estar desmontando E ver aqui o que aconteceu E poeirinha Poeirinha deixando na mão no dia de Natal, poeira Assim não dá Aqui eu vou amarrar no quadro mesmo, rapaziada Vou passar lá no quadro Porque é o único ponto de fixação que eu tenho aqui na frente Meu carro não tem aqueles... Meu carro não tem aqueles ganchos, tá ligado? Na frente, então... VJTM, né? É, eu tenho que subir isso Dá pra passar, hein? Deu o laço já, não? Não O quê? Ah, tinha perguntado se deu o laço É, o passeio não vai pegar em nada quando isso tá? Não Radiador, né? Agora vamos ver o que eu vou fazer aqui Aqui o nó é importante, mano Você apertar Depois pra soltar você se vir É isso aí, ó Sorte que o ninho tem engate Então é mais fácil Então vamos nessa Vamos ver o que vai dar Vamos embora, rapaziada Já amarrei o carro Tá ali no porta-mala No porta-mala Tá lá atrás, ó Na traseira Vamos levar ele embora Puxar carro assim Na corda é meio complicado Tipo, o cara de trás tem que tá ligeiro Por isso que eu já vim com o Elian Porque o... A corda tem que tá sempre esticada Se ela não tá esticada É... O que que acontece? O... O carro fica dando tranco Tá ligado? Porque... O meu carro quer ir pra frente O dele tá ficando pra trás Aí a corda... Quando ela estica Dá um trancão Então o certo é Ele sempre vim com o pé no freio Mantendo a corda esticada Pra... Pra... O carro não dar esses trancos E não forçar nada lá atrás Nem no meu carro aqui, entendeu? Mas tá indo de boa Pô, doido rapaziada Você tá vindo aqui Tipo... Você tá vindo longe do caminhão, por exemplo Aí o trânsito para Quem tem que frear É quem tá atrás, tá ligado? Porque... Aí ele vai manter a corda esticada E ele freando Ele vai frear o meu carro Se eu frear Ele vai frear também Mas a corda vai ficar frouxa Aí quando eu for sair de novo Vai dar aquele tranco, tá ligado? Tem todos os macetes Pra... Pra poder guinchar o carro assim na corda Eu demorei mesmo pra prender Mas... É só uns toquezinhos, né? Que tem que dar pra... Pra ir aprendendo E pegar nas mães Rapaziada, como vocês viram aí A gente já conseguiu trazer o carro para casa Gravamos o percurso aí Aí eu só cheguei Guardei o carro na garagem Como era Natal e tal Fiquei com a minha família Aí agora A gente... Já estamos no outro dia Já no ITC e tal A gente vai levar o carro lá pra Salte Que vocês já conhecem Tem um elevador lá Facilita o trânsito Aí vamos começar a desmontar Pra ver o que aconteceu, tá ligado? Então eu tô amarrando o carro aqui de novo A corda deu uma... Uma desfiada Então eu espero que ela misture no meio do caminho E... Vamos levar pra lá Vamos amarrar de novo Esse mó treta de... Você lembra como você amarrou? Nem lembra Não Eu só vou amarrar aqui de um jeito que eu acho que vai ficar firme Acho que agora vai O problema vai estourar Nossa É bom, né? Então é isso, rapaziada Vou subir pra lá Quando estiver chegando eu volto com vocês Rapaziada, já chegamos aqui na Salte O carro já tá no elevador Com as rodas no alto A corda tá aqui Que eu mostrei pra vocês Depois eu preciso soltar lá embaixo E agora a gente vai levantar ele Vamos tirar o óleo do câmbio Isso se tiver óleo E... Tentar sacar o câmbio fora Ou pelo menos Soltar parcialmente Beleza? A Kombi tá ali Esse é o próximo vídeo que vai sair pra vocês Ou já saiu Sei lá Vamos ver Se tiver saída eu já coloco o link na descrição Beleza? Já pegou assim Não 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 Bicho tava Bicho tava Bicho tava Em casa sem fazer nada não Ele tava se coçando na casa da mãe dele Esses moleques não chega Então rapaziada, já subimos o carro aqui no elevador Antes de tirar qualquer coisa aqui Eu quero tirar o óleo do câmbio E se tiver, né Só que aqui é um Um sextavado Que seria tipo uma chave allen, tá ligado Só que é muito grande, tá vendo Até meu dedo entra dentro, então tipo Eu não tenho essa chave Aí o que eu vou fazer, eu peguei esse parafuso Do sextavado 17 Que ele encaixa certinho a cabeça dele aqui Beleza Só que essa porca aqui Eu não tenho duas dela para fazer uma contraporca Então eu rosquei ela só um pouquinho E vou encher esse buraco aqui de solda Beleza, deixa eu focar aqui Foca Aí Vou encher o buraco aqui de solda, beleza E aí depois eu venho com uma chave Aqui Para soltar, fechou Então vamos Soldar ali agora E ver o que que dá Porque vocês conseguem ver que o carro já vaza um óleo Desgraçado Olha a barra que eu coloquei Suja Aí, estamos com essa super máquina de solda aqui Que solda Mig Tig Laser em vapor Mentira E o nosso soldador profissional aqui vai fazer o trampo Mentira de novo Para nós conseguir sacar aquela parada ali Faz uma história aí, Lian Só para minha família ver que eu saí de lá Por uma boa causa Ai Não precisa não A solda do pai é monstro Não estou nem gravando direito essa parada Já era ou vai encher mais um pouquinho? Acho que já era, hein Vamos testar ali Vamos ver o que vai que dá Não, e detalhe, rapaziada Natal hoje Dia 25 Certo? 9 horas da noite Poeirinha está no elevador Beleza Já mostrei para vocês A Kombi está ali Beleza E olha aqui, ó Veraneiro também está aqui Ou seja O cara vai finalizar o ano Ou seja, vai embora de Porsche É Vai finalizar o ano Com três carros encostados Tá ligado? Vou voltar para as bikes Isso se não furar o pneu Rapaziada A gambiarra daquele gambiarreiro ali Não deu muito certo A solda não pegou Aqui o parafuso tem um banho A porca também tem um banho Para não enferrujar Então a solda não pega Quando você força Ela escapa Aí a gente foi buscar A ferramenta certa Apropriada Na casa do Elian Que ele tinha Certo? Aí eu já peguei também A... Isso aqui é tipo uma Torx Só que ela é mais estriada Tá ligado? Ela tem... Ixi, não vai focar Foca aí, gente Ela tem mais estrias Que é para soltar os parafusos Do bolachão da Mocinética Beleza? Olha, rapaziada Já estou soltando aqui Agora vai ser um mistério Tem ou não tem óleo? O outro já tem cara Cortamos um galão aqui Para guardar de recipiente Tira assim Com o dedo indicador Deixa ele cair dentro do... Não é ótimo Vai, você vai suger a sua mão, então Tá vendo a minha cara? Nem na roupa Eita E óleo? Óleo tem, mano Moído aqui E aí E aí E aí E aí E aí